Acredita no inverno feminino ou só homem que passa pela nevasca? Abraço. O inverno feminino diz respeito pela conjuntura das coisas que vêm acontecendo na história recente. Mulher se emancipou, feminismo, alguns números como queda de natalidade, envelhecimento da população, a mulher casando mais tarde, permanecendo mais tempo focada na carreira. Muitas não terão acesso a relacionamento porque quando elas estiverem em certa idade, tem a questão da fertilidade, que também corrobora com isso, elas não vão querer os homens que estão disponíveis. E aí, consequentemente, preferirão às vezes ficar sozinhas, ou não vão querer ou não conseguirão ter acesso. Consequentemente, ficarão sozinhas, né? Você acredita que possa caminhar pra isso? Sim, acredito. E qual é o inverno masculino? Mas só pra eu entender. O inverno masculino é justamente pela emancipação das mulheres e tal, pela questão do feminismo, mídia social que já estão menos acessíveis, se tornarem cada vez menos acessíveis. Desde quando ele é jovem e tal. Ah, então ele já passa por isso, teoricamente, desde que ele seria... É na juventude. É enquanto ele não tem valor, entre elas. Tá, entendi. Eu acredito sim nisso. Eu acredito que tem uma tendência das mulheres, essas mulheres que são exigentes em muitos aspectos, e elas ficam assim por muito tempo, elas chegaram num momento que elas não estarão mais podendo ter os homens que elas gostariam de ter. E aí elas podem fazer uma escolha, que é ter os homens que estão disponíveis pra elas ou não. Mas sim, sim, eu vejo que isso é uma coisa que pode acontecer. Entendi. Boa. Quero acrescentar mais alguma coisa? Não, você vai falar assim que... Eu vou no beiro. É mais na relação de longo prazo, entendeu? A questão do inverno. Porque opção pra mulher nunca vai faltar, de modo geral. Ela nunca vai ficar sozinha. Poucos são os casos que a mulher fica realmente invisível, assim. Tipo, ninguém mais sente nem vontade de chamar pra sair pra qualquer coisa. Mas em questão de relacionamento de longo prazo, isso daí é uma realidade pra muitas, inclusive. Ah, sabe. De não ter homens. Mas eu acho que é não ter homens como ela quer, pra um relacionamento de longo prazo. E eu vejo que assim, independentemente da mulher, não é que não teriam homens, é que pode não ter homens como elas querem. Não, é que a maioria dos homens não vão estar... Que os homens que... Vamos supor, a mulher tá com 45 anos. Os homens que estão disponíveis, muitos não estão nos critérios dela. Isso é óbvio. Isso é verdade também. Que, como você falou, muitos não estão no nível dela. Ok. E os que estão também não querem ela. Porque um cara que tá com 45 anos, ele não vai pegar uma mulher de 45, ele vai pegar uma mulher de... Sei lá, como que o cara queria lá, uma de 30? 34? 30 a 40. 30 a 40. E tal. Se o cara tá chegando justamente numa fase que ele vai poder escolher, e ele nunca vai escolher uma que... Não pode ter filho, não pode engravidar, já perdeu toda a massa muscular magra, ela tá perdendo forma do corpo, entendeu? Ela tá com a libido baixa, se ela tiver filho, então piorou, né? E aí o cara, ele não vai escolher essa mulher. Resumindo isso. Então, resumindo que a mulher, ela vai ter mais propostas pra... São essas mulheres que você vê, por exemplo, que elas falam que... Ah, os homens não chegam mais, os homens não querem mais nada sério e tal. Por que elas reclamam disso? Porque ela tá justamente nessa busca pelo relacionamento sério que não chega pra ela. Só que não chega por essas questões aí objetivas que eu falei. Sim, eu concordo. Eu acho que não chega, e aí eu volto pro ponto que eu falei, dos tipos de homem que ela quer. E aí eu escuto isso de muitas mulheres. Então, a mulher... Em várias fases, ah, os homens não tão querendo nada mesmo. Os homens não tão nem aí, homem... Isso, essa é uma reclamação das mulheres em massa. Que os homens não tão querendo nada. Ou que os homens não... Exigem muito, oferecendo muito pouco. Essa também é uma reclamação feminina. Então, é... Inclusive, tinha uma amiga minha falando isso pra mim essa semana. Que os homens só querem tudo e não querem oferecer nada. Mas tá bom. É... O que eu acho é que não vão ter homens pra essa mulher que fica sozinha. O que não tem é... Homens do jeito que ela quer. Pra ela ter um relacionamento. Homens que não vão querer um relacionamento nenhum, eu acho que é difícil acontecer. Mas não do jeito que ela quer. Às vezes, ela vai querer um homem... É como você falou. Um homem com uma certa condição, em um determinado momento de vida. E esse cara não quer um relacionamento com ela. Sim. Show. Boa. O que vocês estavam falando? Ela tava falando que ela não acredita no inverno do jeito que a gente acredita, não. Porque pra ela é mais a questão de nível de cara que a mulher vai ter. Não da questão da mulher ficar sozinha mesmo. Entendi. Mas aqui a gente falou, não. Pô, a mulher, ela vai ter o tipo de cara que ela quiser. Mas por uma noite. Pra relacionamento mesmo. Não... Não... Não chega o... Sim. O cara que com 40, 45 anos, ele vai ter um poder de escolha diferente do dela. Então, o que que ela vai ter a oferecer no relacionamento que ele já não pode ter, entendeu? Se ele ficar com ela só no casual. se ele ficar com ela, na pessoa... não tem um amor.